olá galera do meu canal estou aí de hoje fazer mostrar pra vocês um pouco da edição do videoclipe esse aí é o meu canal principal Luciano CD3 em Piauí aí você encontra aí os videoclipes né e os CDs da atualidade e do momento para você também tem o canal também secundário esse encontrei o meu canal secundário foi criado recentemente agora mas você clicar no link ali em cima canal secundário já vai direto pra lá não tem ou então clicando também canais aí ó clicando em canais aí tem os canais aí canal secundário Luciano CD3 clicando lá aparece isso aí tem os videoclipes aí esses videoclipes são aqueles que estavam no meu outro canal que era o principal como eles têm direitos autorais aí eu criei esse vídeo aqui secundário para colocar eles aí estão todos aí confere lá clica lá e dá o gostei comente o vídeo se inscreve nele também vamos ajudar aí vamos procurar aqui vamos para o Sony Vegas aí o Sony Vegas aí vamos fazer a ediçãozinha do videoclipe né Melodinha com a Vitória está aí o nome aí e vamos adicionar nas templates aí o vídeo clicar aqui abrir um template abrir a outra e aí está o vídeo aí original e essa música não encontrei o vídeo oficial porque não existe né aí eu encontrei um com o mesmo nome só que a letra é diferente não é só a adiçãozinha de imagem aí bom como eu falei vocês viram aí esse aí é o vídeo original não a edição do reggae vou adicionar aqui o o a base né que é o a produção do reggae aí do Robert Project foi ele que fez essa aí versão em reggae aí E aí bebece a produção dele e dá um audiovisão aí e aí vale a�da aí E aí E aí E aí Bom pessoal, essa aí vai ser a base que a gente vai usar para fazer a edição do vídeo. O vídeo já é simples, porque não precisa ficar cortando nem nada, porque como vocês observaram no vídeo, é só moços dançando na praia, né? Basicamente isso. Aí, deixa eu ajustar aqui. É simples, é rapidinho fazer essa edição aqui. Só tirar o índice aqui, que conta a letra, e tirar um pouquinho do fim. Ajustar aí no vídeo, no áudio, quer dizer. Pronto, já está sincronizado. Só fazer o mute aí no vídeo original. Para ficar com o áudio da produção. Dá o play aí para vocês ouvirem como é que ficou. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Oceano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto